Passa a chamar os itens de 2 a 6, 8, 10, 16 e 17. Item de número 2, processo 48.500, 4776, 2011, 55. Reajuste tarifário anual de 2012 da Companhia Energética de Pernambuco, a CELP, a partir de 29 de abril de 2012. O diretor relator, doutor Romeu Danuzete Rufino, informam que há pedido de sustentação oral. A Companhia Energética de Pernambuco, CELP, sediada na cidade de Recife, a cidade de Pernambuco, atende atualmente cerca de 3,2 milhões de unidades consumidoras, com consumo de energia elétrica, representa um faturamento anual da ordem de 3,3 bilhões de reais. 29 de abril de 2011, as tarifas de fornecimento de energia elétrica da CELP foram reajustadas com efeito médio percebido pelos consumidores cativos, em 8,27. Isso é um reajuste médio de 2011. A CELP encaminhou a ANEL proposta de reajuste tarifário anual médio de 8,22%, a ser aplicada as suas tarifas de fornecimento de energia elétrica, a partir de 29 de abril de 2012, sendo 8,24% relativo ao cálculo econômico e menos 0,02% referente aos componentes financeiros. Em 17 de abril de 2012, a Superintendência de Regulação Econômica, SRE, anuiu a nota técnica de 103, de 2012, daquela Superintendência, a qual condensa sua análise acerca do reajuste tarifário em tela. É o relatório. Então, passo a chamar o excelentíssimo senhor deputado federal Eduardo da Fonte e, na sequência, a doutora Michelle Collins, presidente da Sarvira. Obrigado. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o diretor-geral Nelson Húbner, com o qual, em nome, eu cumprimento toda a mesa, cumprimentar todos os presentes e dizer que, pelo sexto ano consecutivo, estamos aqui presentes na reunião que decide uma questão muito importante para o povo pernambucano, que é justamente o reajuste das tarifas de energia elétrica. Esse fato pode até não significar muito para os senhores que aí estão, mas para o povo pernambucano significa muito, porque estamos falando em mais de 3 milhões de consumidores atendidos pela CELP, que sacrificam os seus rendimentos familiares todos os meses, tendo que, muitas vezes, comprometer cerca de 20% com a renda da família para que tenham que pagar a conta de luz no final do mês. Estão acontecendo várias questões que esta agência precisa se pronunciar, principalmente porque são questões que já foram temas, inclusive de uma CPI na Câmara dos Deputados, CPI esta, que teve um papel muito importante no setor energético do nosso país, porque foi a partir dela que nós começamos a discutir o preço da energia elétrica no nosso país. Uma questão que, infelizmente, vem prejudicando muito o desenvolvimento, não só de Pernambuco, mas de todo o Brasil. E aí, senhores, são questões que eu gostaria de começar levantando, justamente a discrepância, o distanciamento dos aumentos concedidos por essa agência e a inflação do período. Por exemplo, o IPCA, de 2002 a 2011, representou uma inflação de 87,56%. No entanto, essa agência concedeu um aumento de 130,99% de 2002 a 2011. Ou seja, 43% acima do IPCA. Isso representa diretamente o empobrecimento do Estado de Pernambuco. isso representa diretamente uma questão de desigualdade entre o ganho do poder aquisitivo da população e da diferença no qual a energia elétrica vem subindo. ou seja, essa agência que tem um papel de regular o setor energético do país não vem mostrando o seu verdadeiro papel, não vem mostrando para que veio, porque tive a oportunidade de quando estava chegando aqui ver que a missão da ANEL é ser uma agência para regular o setor energético do país e uma agência em benefício da sociedade. Eu vejo que em benefício da sociedade infelizmente essa agência não vem cumprindo o seu papel. Mesmo porque os reajustes estão bem acima da inflação. Mas não é só isso. O serviço dessa empresa distribuidora de energia elétrica infelizmente não melhora a cada ano. As interrupções da energia elétrica são constantes em todo o estado de Pernambuco. Inclusive isso já foi matéria de ofícios enviados ao diretor-geral senhor Nelson Ubbner. Em oportunidade no ano passado que estive em Araripina a energia elétrica em menos de 24 horas foi cortada por três vezes por mais de uma hora de interrupção. Ou seja não é só o preço da energia elétrica que é caro é o serviço que é mal prestado pela empresa distribuidora do estado de Pernambuco a CELP. Sem falar nos lucros exorbitantes que essa empresa vem obtendo ano a ano. São lucros que são extorsivos e que isso também já foi matéria de denúncia por este parlamentar ao CADE onde eu peço ao CADE que investigue os lucros exorbitantes da CELP porque é uma das matérias que infringe a legislação do CADE onde nós estamos vendo que o lucro da empresa distribuidora de energia elétrica é incompatível com a realidade das outras empresas do país. Não sou contra os lucros pelo contrário mas não sou contra lucros que estão extorquindo o povo pernambucano e é isso que a CELP vem fazendo ao longo dos anos. Os senhores terem uma ideia a prova da infração é o fato de que o lucro líquido da CELP cresceu quase 35 vezes entre 2002 a 2010 segundo os dados divulgados pela empresa em seus balanços anuais. De 2007 a 2011 o lucro líquido da CELP cresceu 43% o lucro foi tão alto que permitiu ao grupo de energia recuperar em 5 anos o valor pago na privatização da CELP e ainda obteu um lucro de 50% o contrato foi assinado pelo prazo de 30 anos logo a CELP tem mais 25 anos para lucrar a fonte dessa lucratividade não tem relação com a eficiência operacional da empresa decorre do aumento ilegal do preço da energia elétrica em Pernambuco no ano em que ela foi privatizada senhores ela obteve um lucro líquido de 12 milhões 883 mil reais no ano seguinte já pulou para 97 milhões de reais no ano de 2008 foi de 466 milhões de reais em 2009 de 435 milhões de reais e de 2010 de 448 milhões de reais tem alguma coisa errada porque esse lucro é decorrente do sacrifício do povo pernambucano esse lucro não é decorrente da eficiência da empresa não é decorrente da eficiência e de um serviço bem prestado por essa empresa esse lucro é decorrente das ações dessa agência que autoriza aumentos absurdos na conta de luz do povo pernambucano e isso nós não podemos admitir de forma alguma mais uma vez é necessário que um órgão julgador do setor econômico do país entre em ação porque nós estamos depositando muito as esperanças do povo pernambucano não só no tribunal de contas da união que já já informa os senhores irá auditar esse reajuste irá checar se realmente esse reajuste esse reajuste é adequado e o ministério público federal também porque foi decorrente do reajuste tarifário da CELP que nós encontramos um erro na metodologia de reajuste das tarifas que causou um prejuízo enorme não só ao povo pernambucano mas ao povo brasileiro e que essa agência se negou a devolver ao povo pernambucano e ao povo brasileiro os recursos que foram pagos a mais nas contas de luz dos últimos anos inclusive tive a oportunidade de vir nesta casa e aqui encontrei um entendimento de que esses valores iam ser devolvidos e de repente esta casa mudou de opinião e se negou e se nega a devolver os recursos pagos pelo povo brasileiro nas contas de luz dos últimos anos mas a luta continua nós não estamos ainda sem esperança para que o povo pernambucano tenha o direito de receber de volta esses recursos porque foi pago a maior vocês sabem disso mas a força das distribuidoras está falando mais alto e esta agência está mais uma vez se curvando as distribuidoras da energia elétrica isso infelizmente é uma questão que mais uma vez me faz vir a esta casa me faz usar a tribuna deste auditório para alertar os senhores não vamos não vamos nos curvar as distribuidoras da energia elétrica nós temos uma responsabilidade muito grande com o país e com o povo brasileiro eu deposito as esperanças nesta casa eu deposito as esperanças do povo pernambucano nos senhores para que os senhores tenham responsabilidade na hora de autorizar esses aumentos porque esses aumentos irão prejudicar o trabalhador pernambucano esse aumento irá prejudicar a família pernambucana não podemos admitir que esta empresa bata recordes e mais recordes de lucratividade enquanto o povo pernambucano perde o seu poder aquisitivo enquanto o povo pernambucano perde o poder de alimentar melhor as suas famílias perde o poder de poder dar uma condição melhor de vida aos seus filhos então senhores é com muita tristeza que venha a esta tribuna mais uma vez fazer um apelo aos senhores mas com esperança de que esta agência cumpra o seu verdadeiro papel que é de regular o setor energético do país de dar condições para que o povo não pague uma conta de luz tão cara aqui não é dito isso pelo menos a público mas em várias questões esta agência coloca o coloca a culpa no governo pelas altas pelos altos impostos cobrados na tarifa da energia elétrica mas senhores 30% de 100 é 30 30% de 50 é 15 então os impostos são altos tem que ser revistos mas não é o grande vilão dessa questão o grande vilão no momento é o mal serviço prestado pelas empresas distribuidoras de energia elétrica mas o preço caro pago pelo povo brasileiro no preço da conta de luz inclusive a CPI da conta de luz fez algumas recomendações a esta agência recomendações estas que se encontram no Ministério Público Federal e no Tribunal de Contas da União e que eu espero ver se em algum momento essa agência vai cumprir as recomendações da CPI que uma delas é zerar até a próxima revisão tarifária o repasse das perdas comerciais não técnicas para as tarifas identificar nas perdas comerciais de cada distribuidora a parcela que se refere a inadimplência e erros relacionados a ação da própria empresa erro de leitura e etc e verificar para cada concessionária o montante da receita recuperada pela distribuidora devolver esses recursos aos consumidores abatendo o valor da receita recuperada do montante de perdas não técnicas que foi repassada para a tarifa congelar o atual nível de perdas técnicas de maneira a evitar que as distribuidoras utilizem-se do artifício de aumentar as perdas técnicas para compensar a eliminação das perdas não técnicas e traçar uma curva descendente para as perdas técnicas de maneira a situá-las em padrões internacionais porque muitas vezes o que acontece por parte das distribuidoras é informar a agência dados que não condizem com a verdade que não condizem com a realidade do serviço prestado nos estados e esta agência tem meios para verificar e não acreditar simplesmente na questão que é dita pelas distribuidoras também a questão das perdas que muitas vezes são recuperadas e não são repassadas para os consumidores inclusive esta questão é a próxima questão que irei levar ao Tribunal de Contas da União para que se faça uma auditoria para ver se essas distribuidoras estão devolvendo aqueles créditos recuperados dos consumidores em Nadiplentes anteriormente e que quitaram seus débitos com as distribuidoras isso a gente pode estar falando em bilhões de reais que estão perdidos por aí e que esta agência não toma uma providência adequada para que o consumidor que paga sua conta em dia não tenha que pagar por aquele que não está pagando isso é um dos maiores absurdos que nós temos nesse sistema e esta agência poderia muito bem modificar eu não posso ter uma conta no banco e pagar o prejuízo de outro ao banco o prejuízo de outro cliente que não pagou o empréstimo isso acontece no sistema energético do nosso país e é dever dessa agência modificar essas questões esses entraves que acontecem só no Brasil e que infelizmente já passou o momento e o momento é que possamos modernizar o sistema energético do nosso país dando segurança aos consumidores porque os consumidores não aguentam mais pagar a conta da ineficiência das distribuidoras os consumidores não aguentam mais ser a parte mais fraca a parte que arrebenta e que tudo é culpa dos consumidores tudo quem paga a conta são os consumidores as agentes as distribuidoras tem que ter a responsabilidade da eficiência das suas empresas elas tem que ter a responsabilidade de quem é que de que forma elas vão proceder com os seus clientes em nada e plente a culpa não é do cliente que paga a conta não é do trabalhador que sacrifica o seu dinheiro para pagar a conta no final do mês então senhores esta agência mais uma vez vai decidir o reajuste tarifado da CELP e mais uma vez eu venho a esta tribuna pela sexta vez consecutiva lembrar os senhores os senhores estão decidindo o futuro do orçamento de mais de 3 milhões de famílias de Pernambuco então tenham responsabilidade na hora de conceder esses aumentos e honrem o que está escrito na escadaria desta agência que esta agência tem o papel de regular o setor energético do país em benefício da sociedade brasileira e não em benefício das distribuidoras de energia elétrica muito obrigado na sequência doutor Michele Collins bom dia queria também cumprimentar o senhor Nelson diretor geral e toda a mesa todos os presentes também e deixar aqui também registrada a nossa a nossa ansiedade também a nossa indignação com o que vem acontecendo ali em Pernambuco principalmente na capital Recife onde a população vem sofrendo com o aumento abusivo e a questão também muito forte que marca o serviço da CELPA em Pernambuco é essa questão do desserviço as pessoas em vez de ficarem felizes por causa da energia elas estão ficando tristes porque o pai de família quando abre a sua conta de energia ele tem uma grande surpresa que são os aumentos abusivos e muitas vezes quando se procura um órgão como o PROCON por exemplo órgãos que venham a mudar essa realidade se deparam com a questão de que a CELPA sempre tem razão o que que está acontecendo principalmente na zona rural também do estado a conta de energia elétrica ela vem chegando por exemplo a pessoa paga 50 reais todo mês de repente ela chega 150 aí a pessoa vai reclamar que não tem condições de pagar os 150 reais e aí o que ela tem de resposta é porque não teve as pessoas não chegaram lá para medir para deixar o medidor em dia então por isso que tem um ajuste muito alto de uma vez só e aí a pessoa tem a obrigação de pagar se não tem o seu nome sujo e isso tem acontecido com muitas famílias a realidade de muitas famílias carentes e eu venho aqui também em nome de várias instituições que eu represento também que trabalham com as pessoas instituições sociais que também tem sofrido com comprometimento da sua renda toda chega quase a ser 20% em relação a energia elétrica então eu gostaria de pedir aos senhores que nesse momento tão importante que vai ser regulamentada essa questão do ajuste que vocês possam olhar com sensibilidade para essa questão das famílias dos pais de família das mães de família e que a gente possa valer no nosso país a justiça social e vocês que tem esse papel tão importante né e esse isso nas mãos esse poder nas mãos que vocês possam olhar também para essas famílias porque é muito fácil nós estarmos aqui em Brasília né numa sala com ar-condicionado trabalhando claro vocês estão aqui trabalhando mas não sabe o que o povo passa lá na ponta o sofrimento de uma mãe que ao invés de comprar leite para o seu filho ela tem que pagar uma conta de energia então vamos fazer e trazer esse equilíbrio na questão da justiça social e eu peço aí que vocês por favor olhem para esse povo com carinho com amor vocês tem essa oportunidade nas mãos eu creio que vocês estão nessa posição hoje cada um de vocês senhores foi até uma permissão de Deus para que vocês também possam estar assim ajudando essas pessoas então eu agradeço a todos e um bom dia muito obrigado procuradoria importante destacar que a competência dessa agência para fixação das tarifas seja de reajuste ou revisão tarifária decorre do artigo terceiro da lei 94796 que faz remissão ao artigo 29 898795 que estabelece a competência para homologar reajustes e proceder a revisão nos termos da lei e das normas pertinentes do contrato de concessão da mesma forma estabelece o artigo 15 da lei 94796 retirando discricionariedade dessa agência ao fixar as tarifas diz o seu inciso quarto em ato específico da ANEL que autorize aplicação de novos valores resultantes de revisão de reajuste nas condições do respectivo contrato o contrato de concessão estabelece na sua cláusula sétima uma fórmula paramétrica de reajuste tarifário que naturalmente afasta o índice de reposicionamento dos índices inflacionários isso porque por um simples exemplo dá para se demonstrar que o contrato de concessão de 30 anos não tem associação ou relação direta com a duração dos contratos de compra e venda de energia que tem repasse automático o que faz com que o repasse dos custos da energia e da renovação de contratos que se extinguem contratos que se renovam com valores diferenciados sejam um dos fatores que afasta o reposicionamento tarifário de uma aplicação simples e automática do índice inflacionário são as cláusulas portanto do contrato de concessão que estabelecem a forma como se dá o reajuste e segundo as quais se vincula esta agência na sua observância cumpri destacar também que a política tarifária de benefícios sociais é uma medida de reserva legal feita por lei ordinária nos termos do artigo 175 parágrafo único da Constituição Federal não competindo portanto a esta agência estabelecer medidas de justiça social via reajuste tarifário ao ver da procuradoria o processo está em condição de ser submetido da apreciação do colegiado um consoante demonstrado na nota técnica número 103 da SRE superintendência de regulação econômica o índice de reajuste tarifário médio da CELP resultou em 7,71% dos quais quase a sua totalidade com os aspectos econômicos e apenas 0,01% dos itens financeiros que após retirados financeiros foram incluídos no IRT de 2011 no percentual de 2,30% o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da CELP que é o que de fato importa que é o que vai movimentar a tarifa em razão do reajuste tarifário de 2012 será de 5,41% isso é o efeito médio para o conjunto dos consumidores a tabela do item 7 ele mostra qual é o efeito nos diversos grupos de consumo o A1 tem uma variação maior de 8,11% A3 3,57% o A4 5,87% e o alta tensão então na média 5,41% e o baixa tensão que é onde está o residencial comercial rural de 5,41% que deu exatamente a média 5,41% então a diferença entre o econômico o IRT de 7,71% e 5,41% como já mencionado foi em função da retirada do financeiro do ano anterior fatores que foram considerados então na espécie no percentual médio do IRT índice de reajuste tarifário foi de 7,70% dos quais 6,43% dizem respeito a variação dos custos da parcela A e 1,27% atualização da parcela B essa separação mais adiante do voto vai ficar explicado numa tabela porque os itens da parcela A é um repasse via de regra do valor do item para a tarifa e a parcela B são itens que diz respeito mais a gestão direta da empresa ainda que no IRT não tenha a revisão desses custos então como já explicado esse valor é composto do econômico mais do financeiro tirando o financeiro de 2,32% do ano passado é que dá o efeito 5,41% então o quadro do item 3,13 é o quadro que demonstra a variação dos itens dos diversos itens de um ano para o outro o valor absoluto de um ano de outro e a variação ocorrida no período a penúltima coluna que talvez seja mais ilustrativa que é como decompõe esse valor do IRT e a última coluna desse quadro que é o percentual que cada item contribui para a receita final então há exemplos de outros reajustes que já deliberamos neste ano os encargos setoriais excepcionalmente nesse ano ele teve uma contribuição positiva no sentido de reduzir o IRT essencialmente em função da redução do valor da CCC como explicamos já em outros processos em decorrência da previsão do valor da CCC ser menor para esse ano do que anos anteriores depois tem o custo de transporte de energia tem uma variação muito pequena 0,33 no IRT 5,68 variação e o principal item que é a compra de energia esse exemplo de outros processos é o que mais impactou o IRT de forma que tem uma variação de pouco mais de 16% e que impactou em 7,7 o IRT é disparado o item mais impactante então a somatória dos itens da parcela A o 6,43 que o da parcela B 1,27 que totaliza o 7,70 depois o conjunto dos itens financeiros que dá aquele valor líquido de 0,01 e retirado financeiro do ano anterior chega ao efeito da alteração da tarifa que vai ser sentido pelo consumidor que é como eu disse que importa o 5,41 ou seja em média a tarifa da CELP vai aumentar em 5,41 então a variação dos custos da parcelar já mencionei que representa 65% da receita econômica da concessionária passa para onde 6,43% tem 7,7 do IRT econômico decorre principalmente os seguintes itens principal deles como mencionei a compra de energia então acréscimo de 16,40 variação de um ano para outro no custo da energia o qual corresponde a 7,7% do IRT atual decorrente principalmente do aumento da contratação em leilões de energia nova com preço mais alto do que o mix da energia anterior nesse sentido enquanto a participação percentual na cesta do contrato de energia da CELP do CCAR energia existente passou de 47% para 39% deu preço médio nesse reajuste de R$ 100,99 por megórdia e do CCAR energia nova foi de 26% para 33% preço médio de 177,39 sobre esse ponto além da influência do IPCA no caso 5,24% portanto neste reajuste a variação o IRT de 5,41 é muito próximo da variação do IPCA que é 5,24 e um pouco mais alto do que o IGPM que é 3,23 a variação no período utilizado para reajustar diversos preços da energia esses dois indexadores são utilizados para atualizar vários itens que compõem o custo da energia destaque-se também o efeito da atualização do PLD estimado para os próximos 12 meses para o valor para valorar a parcela variável dos custos das usinas térmicas que possuem contratos por disponibilidade cerca de 20% dos contratos de energia da CELP sofre influência do PLD que passou de R$ 24,73 R$ 24,73 por megawatt hora preço de fevereiro de 2012 para R$ 166,80 por megawatt hora a preço de abril de 2012 uma variação muito significativa em função do comportamento lá do PLD ressalta-se assim ainda a variação positiva em 6,4% da tarifa de energia da Termo Pernambuco cujo montante representa cerca de 26% do contrato de energia da CELP atualmente está valorada a R$ 142,27 por megawatt hora então como dito o custo de energia é que teve um crescimento maior e aí está constatado explicado o porquê dessa variação custo de transmissão variação de 5,68 de um período para outro desses custos em relação ao ano anterior correspondendo a um acréscimo tarifário de 0,33% refletindo o efeito aumento da RAP na receita autorizada anual permitida na última alteração de junho de 2011 e o aumento de quase 5% dos bustos contratados no caso dos encargos setoriais como já comentei o valor total dos encargos reduziu em 14,90% a comparação de um ano para outro correspondendo a uma variação tarifária média de menos 1,60 no caso do encargo então contribuiu para a modicidade tarifária destacando-se a redução do quase 50% em relação ao ano anterior da cota anual da conta da CCC em decorrência da consideração de custos unitários proposto para o exercício de 2012 de 7,75 reais por megóte de hora inferior ao custo unitário de 15 que foi na verdade a metade exatamente utilizando utilizado em 2011 destaque-se também o valor do encargo serviço sistema que teve variação de 41,97% em relação ao ano anterior em função do aumento do espaço de usina fora da ordem de mérito estabelecido pelo CMSE além disso vale ressaltar que no valor do encargo serviço sistema já foram incluídos os custos relacionados a segurança energética ou seja aqueles devidos a ultrapassagem da cor de aversão ou risco então basicamente os itens da parcela A foram esses aspectos aí comentados que contribuíram para aquela variação já com relação a parcela B então para atualização da parcela B considerou-se a variação acumulada do IGPM que é o indexador no caso do custo da parcela B de 3,23% relativo ao período de abril de 2011 a março de 2012 que se subtraia do fator X no caso da CELP de 0,24% resultou em 3,47% no caso como ele é negativo o líquido do fator X deu essa variação aí para mais o valor do componente XE para o atual ciclo tarifário da CELP foi fixado em 0,37% positivo pela resolução homologatória 815-2009 aquela resolução que homologou a última revisão tarifária da concessionária por sua vez o componente XA do fator X é calculado em cada reajuste tarifário anual da forma do anexo 6 da resolução normativa 234-2006 foi de menos 62 resultado pela resultando para a CELP o fator X total de menos 0,24% como pode ser colocado na tabela abaixo a tabela então decompõe o fator X como demonstrado e aqui no caso XA foi negativo exatamente porque a variação do IPCA foi superior ao GPM esse fator XA é o que captura a diferença da variação dos dois índices para alguns custos que compõem a parcela B os gráficos a seguir apresentam a participação de cada segmento do curso de composição da receita da CELP na verdade o primeiro gráfico sem os tributos e o segundo com os tributos então o primeiro gráfico mostra que para o valor final da tarifa que é o valor sem os tributos incidentes sobre receita o principal componente disparado é o custo da energia 50,8% do valor final da tarifa o segundo elemento que mais contribui para o valor da tarifa é o custo da distribuidora chamada parcela B os custos de transmissão tem um valor relativo baixo 5,7% e os encargos setoriais 8,5% assim que compõe a tarifa da CELP quando soma ao valor da tarifa os tributos incidentes sobre receita ou seja ICMS PIS e COFINS aí a participação relativa se altera da forma como está demonstrada aí no caso do estado de Pernambuco o ICMS tem um peso em média de 21,8% PIS e COFINS 5,4% a somatória dos dois o que dá então 27,2% que é o preço final não a tarifa mas o preço final que é o que importa que é o que o consumidor paga com relação ao componente financeiro tem aí um conjunto de observações mas como mencionado o valor líquido representa apenas 0,1% no período está aí explicado a composição do valor aí no item 20 cabe aí uma explicação que é relevante então tendo em vista o disposto na resolução normativa 472 2012 que estabeleceu nova metodologia de apuração e custeio da diferença mensal de receita das concessionárias e permissionárias de distribuição decorrente da aplicação da tarifa social de energia elétrica aos consumidores integrantes da subclasse denominada residencial baixa renda foi considerado componente financeiro denominado previsão subsídio baixa renda no valor de 16 milhões e 403 mil reais pouco mais que isso equivalente ao limite de custeio de 0,5% da receita econômica anual da concessionária o montante mensal que exceder do décimo deste valor será custeado com recurso proveniente da CDE você observa aquela regulamentação que limita se o subsídio cruzado dentro da própria distribuidora e o valor que excede esse limite é custeado pelo fundo CDE também foi apurado o ajuste compensatório correspondente à revisão a reversão da previsão de subsídio baixa renda concedido no processo de reajuste anterior da CEPA no caso de 2011 e sua substituição pelos valores definidos definitivos apurados e validados pela SRC superintendência de regulação da comercialização da eletricidade o valor negativo resultante no caso de 16,8 milhões de reais foi revertido ao consumidor como componente financeiro no reajuste em processamento de forma que não há ajuste compensatório a ser custeado com o recurso da CDE com relação a comparação entre o IRT proposto pelo concessionário e o calculado pela área técnica então verifica que a principal diferença o IRT médio solicitado pela CELP no caso de 8,22% e o calculado pela SRC é de 7,71% aqui estamos falando do IRT econômico mais o financeiro do ano só não daquele que foi retirado da tarifa do ano anterior que isso não precisa solicitar isso é automático residem no valor dos encargos setoriais as empresas apreitou cerca de 20 milhões a maior e no subsídio de baixa renda no caso 2,4 milhões e os encargos setoriais evidentemente a empresa não tem o valor preciso ela solicita e a área calcula de acordo com o que foi fixado em relação aos encargos setoriais mas a maior diferença se deve a maior previsão do encargo de serviço sistema utilizado pela empresa há que ressaltar que em relação ao novo custo unitário da cota anual da CCC que passou a ser de 7,75 reais por megóte de hora já foi incorporado no pleito da própria CELP quanto a diferença referente ao subsídio de baixa renda apesar da empresa já utilizar em seus cálculos a nova metodologia estabelecida pela resolução normativa 472 2012 limitando o componente financeiro previsão subsídio de baixa renda no caso da CELP em 0,5% da receita econômica da concessionária a CELP considerou o valor diferente em relação aos recebidos da CDE durante o período de referência passo ao dispositivo do voto diante do exposto considerando o que consta do processo voto pela emissão de resolução homologatória na forma da minuta anexo com o objetivo de homologar o reajuste tarifário anual a ser aplicado às tarifas da CELP a partir de 29 de abril de 2012 que representa um efeito médio de 5,41% sobre as tarifas atuais esse IRT esse reajuste 5,41% está composto pelos índices médios de reajuste econômico como já explicado 7,70% recebido o índice médio correspondente aos componentes financeiros incluído neste reajuste de 2012 que foi de 0,01% e retirado o índice médio de 2,3% relativo aos componentes financeiros considerados no processo tarifário do ano anterior também fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD estabelecer o valor da taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica e da receita anual referente às instalações de conexão aprovar os valores da CCC cota do sistema isolado e da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e da energia de reserva para o período de 29 de abril de 2012 a 28 de abril de 2013 e por último estabelecer o montante a partir do qual a diferença mensal de receita deverá ser custeada com recursos provenientes da CDE recorrente da aplicação da tarifa social de energia elétrica aos consumidores integrantes da subclasse residencial de baixa renda de acordo com o artigo 6 da resolução 472 de 2012 é o voto ok discussão gostaria só de fazer alguns comentários primeiro acho que elogiar a participação permanente do deputado sempre atento aos interesses da população do estado de Pernambuco quando se trata de questões de reajuste de revisões de tarifa da empresa mas eu gostaria de fazer algumas considerações deputado colocou que que a Nel não vem mostrando a que vem a agência não cumpre o seu papel a agência autoriza aumenta esse absurdo para a CELP explicar novamente como que funciona ou seja a Nel não tem a prerrogativa de fazer leis a Nel não tem prerrogativa de definir políticas para o setor brasileiro obviamente cabe isso a política ao Ministério de Minas e Energia e cabe ao Congresso Nacional emitir as leis leis que temos que cumprir rigorosamente então infelizmente às vezes a gente fica reage não concorda com uma lei quando prorroga uma RGR quando muda um sistema de colocação da CCC que impactou em 4% as tarifas dos consumidores do restante do Brasil mas isso é questão de política e ações que são desenvolvidas pelo governo que vão para o Congresso o Congresso aprova e nos cabe cumprir e cumprimos rigorosamente nos cabe cumprir rigorosamente inclusive os contratos todos eles foram celebrados desde a época de privatização de compra de energia inclusive contratos com os quais a gente não concorda com a forma que foram celebrados mas que eram absolutamente legais dentro de uma realidade de uma legislação que existia no Brasil e nós não temos o poder para romper esses contratos cumpre a anel zelar pelo atendimento de energia ao Brasil e isso se faz respeitando os contratos respeitando tudo que tem na nossa legislação só algumas correções ou seja inclusive nos incomoda muita questão da assimetria tarifária que acaba levando tarifas mais elevadas para estados mais pobres do Brasil para as regiões que a gente precisa de um nível de investimento mais elevado e com isso isso vai para uma base de remuneração que remunera as empresas e isso acaba impactando mais tarifas de estados onde há necessidade de um investimento maior eu fiz questão até porque o deputado citou que a tarifa do estado aumentou 137% quanto a 70 e 80 e poucos por cento do índice de inflação não lembro mais um número exato diz o seguinte que para os estados nós temos no conjunto das empresas brasileiras mais da metade das empresas que atuam no Brasil tiveram reajuste exatamente nesse período de 2002 para cá inferiores aos dois índices de inflação tanto IPCA como IGPM e alguns estados e algumas áreas de concessão tiveram reajuste acima inclusive do IGPM são poucas empresas são duas quatro seis sete empresas aí nesse conjunto são o que? exatamente empresas menores onde tem uma área de concessão menor ou seja tem uma receita menor e isso acaba levando o que? que o custo dessa empresa tem que ser rateado para aqueles consumidores e os consumidores acabam pagando e tendo um reajuste mais elevado quer dizer nesse conjunto estão pequenas distribuidoras como Nova Palma Eletrocar acho que de empresas maiores tem a Eletroac no estado do Acre que tem nível de investimento muito elevado no estado pequeno Sugip também é uma empresa pequena no norte Chesp que é o São Patrício no caso da CELP a CELP está situada em uma faixa media diária ela tem o reajuste nesse período se você considerar o consumidor de baixa renda de 88% 88% nesse período quando o IGP-M teve um aumento de 107,76% e o IPCA 79% ou seja está em um patamar um pouco acima do IPCA e bastante abaixo do IGP-M que teve nesse período agora claro que o deputado também sabe que as parcelas quer dizer a parcela B que a gente chama que é a parte que é a receita da distribuidora os seus custos são reajustados ainda por força do contrato por IGP-M então ele tem uma parcela que é IGP-M e tem uma parcela que a distribuidora não faz não tem qualquer interferência na legislação de hoje com a mudança na lei do setor elétrico que se deu a partir da 1848 que é compra de energia antes a empresa tinha a liberdade da contratação de energia o que levou inclusive a contratação da própria Termo Pernambuco que o senhor tanto já discutiu rebateu que a gente também não concordava com aquela regra mas era uma regra que era no país era assim a distribuidora era responsável por contratar energia e se permitia contratar-se 30% da energia do seu mercado inclusive com partes relacionadas era uma regra que existia não existe mais no Brasil hoje você vai ter um impacto maior no reajuste da CELP de contrato de energia nova pelos quais a empresa não tem qualquer ingerência ou seja ela declara quanto ela precisa de energia essa energia é contratada num leilão de energia nova regulado e ela simplesmente recebe a quantidade e esse valor é repassado para as tarifas dela como manda a nossa legislação então tem esse aspecto que a gente está cuidando e que eu acho que o Brasil vai conseguir diminuir um pouco os custos das empresas com a renovação dos contratos de concessão de energia velha que com certeza isso deve ter uma redução do que a gente chama da parcela A da distribuidora que no caso da CELP eu ia colocar aqueles gráficos lá tem um peso bastante relevante ou seja tanto quando a gente considera avaliação sem tributo que a metade do custo da energia ela é do compra de energia 50,8% quanto a distribuição corresponde a 35% o gráfico e tem uma parcela grande de encargos setoriais que a gente ou seja tem alguns deles que falam assim mas é ruim tem muito encargo mas tem encargos que são bons você pega uma CDE por exemplo mesmo aí que metade dela está pagando o consumidor de baixa renda no qual a NEO teve uma atuação inclusive solicitando junto ao ministério que modificasse inclusive a forma de que pudesse ser computado esse subsídio para a tarifa de baixa renda que está nos permitindo hoje nas empresas onde a baixa renda tem um impacto maior a gente retirar todo o custo retirar tudo da base da tarifa e julgar isso tudo com recurso da CDE se a gente está fazendo isso hoje ou seja nas empresas que já tem o custo da baixa renda muito baixo por exemplo você pegar uma eletropaulo uma empresa aqui de Brasília a SEB que se for olhar nesse gráfico aqui pena que a gente não consegue projetar lá que ao longo desse mesmo período de 2002 a 2011 tiveram reajustes ou seja a faixa de 25 30 30 e poucos por cento no reajuste de preços de energia porque tem o que? uma base muito consolidada pouca necessidade de investimento e um mercado muito forte que cresce muito então o custo da tarifa fica muito baixo a gente conseguiu que mudassem a sistemática do rateio desse recurso da CDE para o subsídio de baixa renda e está permitindo então que esses estados onde tem com baixa renda tem um impacto forte na tarifa hoje já não tem mais porque ela é toda coberta pelo recurso da CDE então tem alguns subsídios que estão colocados na tarifa mas são feitas para subsidiar ações do próprio setor de energia como também o programa Luz para Todos que é subsidiado também com essa fonte tem outros recursos que eu acho que já cabe o país hoje já rever alguns desses subsídios que estão colocados na tarifa acho que tem espaço para isso acho que o governo está discutindo isso está discutindo acho que no processo de renovação isso deve ser encaminhado para o congresso e aí acho que os deputados poderão ter realmente essa atuação lá no sentido de diminuir alguns pesos disso aí como cabe também que o deputado citou a questão de impostos ou seja a parcela que fica com a distribuidora que dá esse lucro monumental que o deputado cita ou seja é essa parcela de 25,5% da receita total do que a empresa arrecada na conta de energia elétrica ou seja só entre ICMS e ICMS COFINS e PIS e COFINS a arrecadação é superior à receita da distribuidora ou seja até 27% nos países mais desenvolvidos mas óbvio tem menos necessidade do que o país de impostos de uma maneira geral para cobrir as suas necessidades esses valores são na faixa de 5% da receita distribuidora isso obviamente dá um impacto muito forte nas tarifas sinais dos consumidores e que não nos cabe nem a gente aliás nem o governo federal porque o que tem um impacto muito mais relevante é o próprio ICMS que obviamente um governador do estado tem lá todas as suas necessidades de atender as carencias da população e ele que deve zelar também por esse equilíbrio que o faz através das das assembleias inclusive estaduais agora realmente me preocupa e eu não gosto de ouvir isso não por mim ou para os diretores que estão colocados aqui o fato da agência ser capturada ou receber influência da distribuidora eu acho que isso para a gente nós que estamos aqui ocupando um cargo público mas passageiro daqui a pouquinho todos nós estamos saindo aqui deixando esses cargos não nos incomoda qualquer tipo de colocações desse nível mas me incomoda ouvir isso pelos servidores da agência a NEL é formada hoje por mais quase 700 servidores todos concursados todo concurso público quando nós deliberamos um processo de tarifa desse não é o diretor que faz o processo tarifário não é ele que faz essas contas tem uma equipe de servidores públicos muito zelosa dos seus deveres que calcula isso com todo o rigor técnico com tudo que tem às vezes ficam incomodados também quando dá um reajuste grande como nós ficamos também mas não adianta quando tem que cumprir rigorosamente que estão nos contratos de concessão e tem certeza ficam bastante ofendidos quando escutam uma coisa dessas que levantam alguma suspeição sobre o trabalho que eles fazem que eles estão favorecendo alguma empresa favorecendo alguma agência tenho certeza que todos eles se sentem bastante ofendidos com colocações desse nível porque eu conheço estou aqui dentro relaciono com todos os servidores e sei da forma como eles cuidam de cumprir as suas tarefas cumprir o seu trabalho e o senhor disse bem que a TCU vai fiscalizar não só esse processo mas todos os processos da agência em todos os processos que ela tem feito tem colocado e tem aprovado as contas da agência tem aprovado todo esse processo e a gente faz questão absoluta que não só a TCU mas que toda a sociedade por isso a ANEL tem a forma dela deliberar que deliberamos tudo em reuniões públicas todos os nossos processos são absolutamente públicos todas as reuniões são gravadas e disponibilizadas para toda a sociedade fazemos questão absoluta quando temos um processo de criar uma metodologia como criamos para revisão tarifária para reajuste de trazer aqui representantes do Ministério Público o Tribunal de Contas da União enquanto estamos desenvolvendo essas metodologias e discutir profundamente com todos eles que tem profissionais extremamente especializados para que eles realmente sugiram critiquem coloquem e verifiquem onde que nós estamos errando porque tudo que a gente não quer errar todos os nossos servidores querem cumprir de forma bastante equilibrada bastante correta tudo isso que eles são colocados a realizar e nós demos a resposta quando foi feito todo o questionamento o deputado colocou aí que nós não devolvemos o dinheiro para o consumidor nós dissemos em todas as colocações questionadas na CPI da Conta de Luz que a ANEL cumpre rigorosamente seus contratos cumpre rigorosamente tudo que é isso que dá o equilíbrio para esse setor de energia elétrica e que isso a única forma que a ANEL tem de fazer isso é devolver um ganho que a empresa tem é através do que a lei nos coloca que é os processos de revisão tarifária e nós estamos fazendo isso agora reiniciamos criar uma metodologia de revisão tarifária e que só com a redução do Oc que é a taxa que remunera os ativos da distribuidora nós estamos capturando deputado estamos devolvendo para os consumidores em torno de 2 bilhões de reais por ano então se eu queria que a gente devolvesse 1 nós estamos devolvendo 2 deputado 2 bilhões por ano por ano estamos devolvendo eu disse que é devolver dentro dos processos estamos devolvendo dentro daquilo que eu falei usando daquilo que é a ANEL tem o seu poder discricionário que é criar metodologia de revisão tarifária e ali sim capturar para a sociedade brasileira aquilo que a gente julga que é o equilíbrio das tarifas que está sendo feito Sim, aqui nós estamos exatamente respondendo já que o senhor levantou essa indagação nós estamos respondendo a forma que a gente está colocando acabamos de fazer o processo de revisão da CELP aliás, foi muito acompanhado também pela Câmara dos Deputados pelo Ministério Público pela Federação de Indústria do Estado vai continuar sendo e nós queremos que assim seja o deputado Chico Lopes inclusive veio também aqui se manifestou e verificou todo como é que a gente fez o processo e que lá no caso da CELP levou uma redução de 12,5% nas tarifas da CELP da COELC desculpe 12,5% nas tarifas sendo que desses 12,5% tem em torno de 2,5% deputado que isso aí sim eu acho que o deputado pode ajudar bastante a gente que é um processo que ainda está judicializado que é nessa quando a gente calcula a taxa de remuneração das empresas nós definimos a nossa metodologia de reajuste tarifário uma parcela que as empresas têm um incentivo para investir no norte e no nordeste o que a NEO definiu aqui é que é o seguinte que a gente trata aqui da tarifa não trata do incentivo não tiramos esse incentivo e verificamos que é o seguinte se a empresa tem aquilo lá como ela já tem remuneração para fazer investimento que nós damos uma taxa de remuneração líquida as empresas quer dizer a associação moveu uma ação contra isso aí nós estávamos perdendo já em diversas instâncias conseguimos agora reverter com uma decisão retirando a liminar dada pelo presidente do STJ agora ainda estava uma dificuldade muito grande que o judiciário entendesse que nós não estamos tratando de tirar um subsídio para empresas investirem no nordeste mas estamos tratando de uma regulação de tarifa eu acho que se isso ganha eco acho que através do próprio poder legislativo através das ações de vocês nos ajuda também nessa dificuldade de explicar para a sociedade que isso sim é um equilíbrio porque esses 2% que a gente não consegue tirar esse sim vai aumentar o lucro das empresas vai aumentar o lucro de todo mundo e nós não podemos fazer nada se houver uma decisão judicial contra a metodologia que a ANEL aprovou então acho que nós conseguimos sensibilizar o Ministério Público o Ministério Público também agora entrou na ação em defesa da posicionamento da ANEL o deputado Chico Lopes que esteve aqui disse que faria o mesmo movimento através da Comissão de Defesa do Consumidor eu acho que essas ações também nos ajudam acho que nos cabe a gente não tem como deixar de cumprir a lei a gente tem um entendimento divergente das empresas criamos a nossa metodologia daquela forma quando nós começamos a audiência da Coelce nós estávamos inclusive com menos 2,5% que estava limitado para eliminar que as empresas tinham conseguido na justiça conseguimos reverter ainda em tempo de definir a tarifa da Coelce mas ainda não tem uma decisão final da justiça acho que ajudaria também a gente bastante uma ação mais forte também dos próprios membros do Legislativo que acho que isso também é fazer levar a ver essas posições ao judiciário que acho que nos ajuda também nesse processo então era isso eu queria colocar essa visão da agência agência muitas vezes nós não gostamos também e tanto quanto os senhores representantes da população brasileira temos um imenso não gostamos de dar grandes reajustes agora se tiver reajuste com base nos contratos os reajustes serão dados e nem as empresas com certeza gostam principalmente os reajustes que não vão para eles que os reajustes de compra de energia de tudo que a empresa não tem interferência e quando aumenta o preço da energia aumenta o problema para a empresa que tem dificuldade da população pagar ninguém gosta de tarifa elevada então acho que esse esforço esse esforço de todo mundo no sentido de reduzir as tarifas de energia em Brasil cada um acho que pode dar sua contribuição no seu âmbito de atuação na sua área de atuação gostaria de tecer alguns comentários também primeiro a respeito do processo de reajuste tarifário propriamente dito está muito bem conduzido pelo doutor Romeu acho que o seu voto por si só está claro o suficiente não tenho reparos a fazer agora sobre as questões que o deputado colocou aqui que o doutor Nelson também argumentou gostaria de fazer alguns pontos tratar de alguns pontos primeiro quero cumprimentar o deputado Eduardo da Fonte pela sua destacada atuação no Congresso Nacional acho que quando hoje o assunto é tarifa de energia elétrica o parlamentar sua excelência é a referência no Congresso Nacional para o debate de tarifa diante do empenho que você tem dedicado ao tema conheço suas posições e quero dizer que as suas posições no Congresso o fato de vossa excelência estar aqui hoje interagindo com a diretoria da agência preocupado com o processo tarifário do seu estado isso auxilia de sobremaneira a ANEL atuar cada vez mais de forma efetiva na busca da sua missão institucional e missão institucional que o senhor tanto falou deputado que se deparou na escada tendo acesso aqui a esse colegiado mas cito sento aqui numa posição privilegiada aqui no colegiado e a missão se faz presente a minha frente que é proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes em benefício da sociedade e para se desenvolver com equilíbrio entre agentes em benefício da sociedade nós temos aqui nessa casa que respeitar contratos e aí eu faço coro ao que o diretor geral acabou de colocar o respeito aos contratos que essa agência procura seguir é o nosso princípio é a nossa forma de atuar e nós buscamos o respeito a esses contratos diuturnamente quem trata da política energética é o Ministério de Minas e Energia por meio do Poder Executivo leis emanadas do Congresso Nacional estabelecida a política nós a exercemos e o fato de respeitarmos os contratos eu vou citar para o senhor deputado dois pontos relevantes primeiro a questão do terceiro ciclo de revisão aos tarifários a forma como essa agência se preocupa com o consumidor e a forma como essa agência se preocupa também com o equilíbrio dos agentes então devido a esta casa respeitar contratos nos permitiu reduzir a remuneração dos ativos das distribuidoras de R$ 9,95 ao ano que foi praticado no segundo ciclo para R$ 7,5 e aí é o que o diretor geral coloca com muita propriedade essa redução implica em uma redução nas tarifas de R$ 2 bilhões ou seja pelo fato de que estamos respeitando o contrato nós estamos reduzindo os R$ 2 bilhões em prol do consumidor de energia e outro ponto que mostra a atuação dessa agência em prol de uma tarifa de energia mais justa de uma tarifa de energia elétrica mais justa é a questão da UOC que também foi ponderada pelo diretor geral e eu faço questão aqui de me ater novamente a esse tema que é o seguinte na composição da tarifa nós repercutimos o valor para cada distribuidora que é recolhido para imposto de renda e no país inteiro é 34% então no cálculo tarifário tem um montante lá dos 34% que a distribuidora vai recolher para o imposto de renda no caso das distribuidoras que atuam na área da Sudam e da Sudene aí envolvendo a distribuidora do seu estado a CELP que atua em Pernambuco ela recolhe para o imposto de renda é 15 ou 15,5% 15% 15% e nós fizemos um aprimoramento nas regras olha se ela recolhe 15% porque nós vamos estar repassando 34% é justo que se repasse 15% e o valor dessa diferença entre 15 e 34 quem se beneficie dele seja o consumidor do estado de Pernambuco ou seja vai ter uma tarifa mais baixa vai ter uma atratividade industrial maior que vai praticar tarifas menores ou seja o consumidor de uma forma lá do censo que se beneficia desse valor e não o acionista da concessionária e assim atuamos a história o senhor conhece estamos sendo questionados perdemos em diversas instâncias e por último agora no STJ com a atuação brilhante dessa agência da área técnica doutor Davi do nosso procurador-geral doutor Márcio Pina e de toda a diretoria empenhada conseguimos reverter essa decisão ou seja conseguimos eliminar que está fazendo valer as regras da tarifária da ANEL e o julgamento final vai ficar para o mérito a conclusão do mérito e aí é o que o doutor Nelson colocou no processo tarifário da COELSE que é a primeira distribuidora de energia a passar pelo primeiro ciclo isso implicou uma redução tarifária na COELSE sem eliminar de menos 10,8% e com a liminar vigente e quando caçamos a liminar que foi um dia após o processo tarifário nós estamos aplicando uma redução tarifária média de menos 12,20% então diante desses dois exemplos sua excelência pode ver que essa agência está se dedicando está trabalhando em levar o setor de energia elétrica com equilíbrio e com equilíbrio tanto para o lado das distribuidoras como para o lado dos consumidores por que eu digo para o lado das distribuidoras das distribuidoras e de qualquer outro agente seja ele de geração ou de comercialização o que se busca aqui é regras claras apresenta-se as condições olha as condições para investir o investimento são de longos maturos em 30, 35 anos então qual é o problema dessa agência é fazer valer aquelas condições de entrada durante os próximos 30 anos e diante que a agência tem conseguido imprimir e aí a minha avaliação pessoal com certo êxito nós conseguimos reduzir a UOC na distribuição conseguimos reduzir a UOC na transmissão isso repercute na tarifa e gostaria também de fazer coro as declarações do diretor geral quando sua excelência eu compreendo sua excelência no exercício da sua missão parlamentar mas sua excelência ofende os servidores dessa casa quando coloca que a agência é um nicho de defesa das distribuidoras ao contrário dos meus colegas de colegiado eu vou continuar aqui sim eu sou servidor dessa casa passei no primeiro concurso dessa agência hoje estou com o diretor tenho um mandato de 4 anos mas fim do meu mandato continuarei continuarei aqui nessa casa e compartilharei com meus colegas aqui concursados todo o trabalho e o desafio na regulamentação do setor elétrico então sua excelência tem a ciência aqui que tem uma equipe preparada e comprometida com o trabalho que aqui exerce e a gente não pode acatar essa argumentação de que estamos trabalhando aqui em prol das distribuidoras nem os servidores dessa casa e também nem meus colegas de colegiado que conforme o Nelson colocou são passageiros aqui nessa agência quem é em votação? voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator diretor de instante de homologar o ajuste tarifário a nossa aplicada companhia energética de Pernambuco a partir de 29 de abril de 2012 que representa o efeito médio 5.41 sobre as tarifas atuais sendo composto pelo índice de reajuste econômico de 7.7 que com os retirados dos financeiros chega nesse índice 5.41 fixar a tarifa de uso sistema de distribuição taxa de fiscalização aprovar as cotas CCC encargo de serviço de sistema encargo de energia de reserva e também os montantes da diferença mensal de receita apurada na definição da aplicação da tarifa social de energia elétrica tem três